Dinossauros de volta à vida ainda não mais estamos cada vez mais perto de um Jurassic Park da vida real. Fóssil bem preservado encontrado na China pode conter DNA de dinossauro extinto. Paleontólogos há pouco tempo revelaram que um fóssil de dinossauro encontrado na China pode conter rastros de DNA. Caso as estruturas microscópicas se confirmem como material genético, será a descoberta mais antiga de material cromossômico encontrado em um fóssil de animal vertebrado. O dinossauro fossilizado viveu entre 125 milhões e 113 milhões de anos atrás, e se chamava Cudipterix. Segundo os pesquisadores o animal seria parecido com o Peru. Aqui estão algumas imagens de como o dinossauro pode parecer. O material foi encontrado em Geobiota no Nordeste da China, e a descoberta do possível DNA aconteceu quando os cientistas analisaram a cartilagem do fêmur em um microscópio. Para isso eles contaram com a ajuda dos corantes hematoxilina e eocina substâncias químicas que revelam os núcleos e citoplasmas da célula em histologia. Os paleontólogos fizeram a comparação com a cartilagem de uma galinha e descobriram que eles se coravam da mesma forma, revelando que os materiais que formam os cromossomos se tornaram visíveis. Lizieng paleontólogo e co-autor do estudo conta que a preservação de fósseis na região foi possível graças às cinzas vulcânicas que combinaram as carcaças preservado até mesmo a nível celular. Então não é a primeira vez no entanto que o material genético de dinossauro é encontrado no ano passado 2020 nos Estados Unidos. Uma amostra do crânio do hipacrosauros foi investigado e os pesquisadores encontraram vestígios de material genético bem preservado. O material encontrado na China ainda precisa ser analisado para confirmar se realmente a ADM é presente na cartilagem. A pesquisa foi publicada na revista científica comunicativa Ons Biologie. Os dados deste vídeo foram pegos no site Canaltech que postou esta notícia. Obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo se inscreva no canal.